Você se considera um líder? Cara, eu acho que... Deep, hein? É, profundo, né? Mas acho que sim, cara. Assim, pelo alcance que o perfil teve, pela capacidade de setar algumas tendências ou de, enfim, influenciar comportamento. Total. Eu acho que acaba sendo uma liderança. Não sei se é uma liderança positiva, mas é uma liderança. Acaba servindo de exemplo para algumas pessoas, enfim. Fala, líder! Aqui é o seu host, Luiz Guilherme Prioli, do podcast Acendendo as Luzes do IFLSP. Para quem não conhece, o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo é uma associação voluntária, independente e suprapartidária. Ou seja, nos guiamos por princípios e não por partidos. O Instituto tem o objetivo de formar com excelência líderes protagonistas guiados pelos valores de vida, liberdade e propriedade. Para isso, nós utilizamos a metodologia do hexágono da liderança, desenvolvendo todos os nossos associados em seis pilares. Integridade, vitalidade, relacionamento, antevisão, comunicação e conquista de resultados. Se você deseja se tornar um líder completo, tem entre 25 e 35 anos e mora em São Paulo, siga a nossa rede social, arroba IFLSP, para você ficar por dentro do nosso processo seletivo, que acontece semestralmente. E também temos o maior evento do ano do IFLSP, que é o Fórum Liberdade e Democracia. Ele vai acontecer no dia 20 de outubro, no Teatro do B32, na Faria Lima. O tema vai ser da pobreza à riqueza das nações. E nesses fóruns, que a gente está na décima edição, e já recebeu nomes como Nassim Taleb, Peter Thiel, Daniel Goleman e muitos outros. Nesse caso, serão apenas 500 lugares. E para você não perder os primeiros lotes, já pode fazer a pré-inscrição no site forumsp.org. Repito, forumsp.org. E hoje de co-host comigo, esse podcast aqui fora do normal, para quem já está assistindo aqui pelo YouTube, já está vendo a diferença. Temos Oscar Dayan, que é diretor de projetos do IFLSP, e fundador da Revestec. Empresa Importadora de Aços Especializados para Eletrodomésticos e Cozinhas. Com formação em Finanças pela Bentley University, em Massachusetts, que foi onde eu te conheci. Oscar também é investidor imobiliário e colunista da BP Money, escrevendo colunas bissemanais sobre o mercado imobiliário. Prazer estar aqui com você, LG. Valeu. Com vocês dois. E à minha direita, Henrico Trota, que é prospecto em FL São Paulo e fundador da Venture Capital 486 Capital, ou 486. Fala, LG. Fala, Oscar. Fala. E ele, com formação pela FGV São Paulo e mais de 12 anos de experiência na área de Equity Research, ocupou o cargo de Head de Real Estate e Tecnologia no Itaú BBA. Bravo. E o nosso convidado especial, cara, aqui, fazendo cosplay de... Daft Punk. De Daft Punk. É o Arturito Faria Lima, que é um perfil criado em 2020 para repercutir de forma bem-humorada os acontecimentos do mercado financeiro, da nossa agenda econômica e do lifestyle da Faria Lima. Com mais de 165 mil seguidores, a pessoa por trás do perfil, que se mantém anônima há três anos, está hoje fazendo podcast aqui, acumula 10 anos de experiência no mercado financeiro. Além do perfil, Arturito compartilha suas reflexões quinzenalmente em uma coluna do portal Neofeed. Arturito, que prazer ter você aqui com a gente, cara. E, Arturito, o que é isso que você tem no teu nome, cara? Faria Lima, e você... Faria Lima. O que define um Faria Lima, na tua opinião? Cara, eu acho que tem duas formas de olhar isso. Tem o lado profissional e o lado comportamental, digamos assim. Comportamental, um bom resumo, é essa mesa aqui, né? Camisa azul clara e branca, coletinho, buffer e camiseta preta. Pra sair na balada só faltou um escapulário. Mas isso é um resumo. E acho que isso reflete metade da minha resposta, que é o lenço comportamental, talvez aspiracional, de muita gente que não necessariamente trabalha aqui, trabalha no mercado, mas gosta desse lifestyle. E tem o Faria Lima, que é o cara que simplesmente trabalha no mercado, trabalha na região e não necessariamente se identifica com toda essa atmosfera, né? E essa identificação ela é tão grande que um dado interessante é um cheiro aí demográfico dos meus seguidores, né? Mais de 60% estão fora de São Paulo. Então é contraintuitivo a gente pensar que eu fico fazendo piada do restaurante específico, da travessinha da Faria Lima e o cara em Tocantins tá acompanhando, achando legal. Osteria versus Trattoria. Mas tem um pessoal da Península também, provavelmente. A Península tem em torno de 7%. 7%? Ou seja, a Península inteira, né? Leblon inteiro. Por que você acha que existe esse fascínio do cara do Tocantins, por exemplo, dessa maioria dos seus seguidores, pelo lifestyle Faria Lima? Eu acho que tem uma primeira, um primeiro fascínio que é o fascínio do mercado financeiro, né? Acho que é a democratização das informações de investimento e de mercado por conta muito de influenciadores digitais da rede social, isso feito de forma responsável ou não, mas fato é que criou uma aspiração muito grande, né? do cara que, pô, ele quer ficar rico no mercado, ele não necessariamente gosta de finanças corporativas, ele gosta de mercado, mas ele quer ficar rico e ele acha que aquilo vai ser o caminho pra ele conseguir esse objetivo. E aí, o lifestyle, ele veio a reboque, talvez, né? Porque aí o cara, aos poucos, ele começa a querer saber onde essa galera frequenta, quais são os hábitos, quais são os esportes, pra ele ter repertório, pra aos poucos se aproximar. Então, eu acho que o grande fio que talvez tenha iniciado esse processo tenha sido a presença de influenciadores na rede social, falando, mostrando o mercado, explicando as áreas e isso despertou interesse pro Brasil inteiro, talvez. Com certeza, porque você já vai falando, né? Das piadinhas, você já vai falando desse lifestyle, nas suas palavras, que quando a pessoa, ela chega aqui, ela vai falar com o pessoal, ela já meio que fala a língua. Porque tem muito disso, você falar com a língua, falar primeiro a língua das pessoas que você quer ser, como assim dizer, eu achei engraçado você falando Tocantins porque eu vou pra lá em agosto. Se o cara escolher o Tocantins. Acho que é você, e às vezes é faria a Limer que tá turistando. É, turistando, vindo visitar a família da minha noiva lá do Tocantins, cara. Pô! Então assim, você falou que tem esse movimento, né? Dos influenciadores digitais financeiros que estão espalhando essa, estão democratizando esse acesso ao mercado financeiro, essa entrada, cada pessoa aí ficando mais próxima, todo mundo aí conhece um agente autônomo, pelo menos. Então, já mostra que o mercado financeiro tá lá. E no teu perfil, no Arturito, você também fala dessa parte assim de investimentos, você aborda esse tema aí de que maneira você escolhe? Cara, eu tento abordar de uma maneira mais generalista, mais numa perspectiva de educação financeira barra sugestão de alocação de portfólio de uma forma mais ampla, em vez de falar, por exemplo, recomendações mais específicas de investimento, de ações, seja do que for, porque, primeiro, pode haver um conflito com a minha atividade na física, segundo, que eu não gosto de fomentar essa atuação que muitas vezes é irresponsável de alguns influenciadores que não têm certificação pra isso, que, enfim, não teriam essa condição e fazem. Então, eu tento muito mais fazer um aconselhamento geral, Eu tenho uma janela semanal de interação com a galera que é um caixinha de perguntas que eu abro ali, um Q&A, e lá vem todo tipo de perguntas, desde perguntas mais comportamentais, até de mercado, até de carreira. Então, eu tento dar um guide, mas sem, primeiro, não vendo nada pra ninguém, não prometo nada pra ninguém e não dou recomendações específicas. e é meio bittersweet, assim, né, é meio agridoso esse negócio de influenciador no mercado financeiro, porque, por um lado, contribuiu pra trazer muita gente pra Bolsa, popularizou esse sonho também, e acabou realmente criando gente com fortunas, com boas ideias, e também acaba tendo esses players menos responsáveis, que começam a dar um monte de recomendação sem saber nada, e muitas pessoas acreditam, acabam perdendo muito dinheiro que eles acumularam nessas recomendações, ou em cursos de day trading, ou em esquema de pirâmide, então, é um pouco difícil essa questão, né, você se posicionar como um influenciador responsável e dar o exemplo pra essa classe, assim. Não, eu acho que é, sem dúvida é difícil, eu acho que o balanço ele é muito mais positivo, apesar dessas fricções aí que você comentou, se a gente for ver, recomendação errada a gente tem de monte, entre os assessores que não fazem suitability de produto de investimento pro investidor e por aí vai, então, no geral, num país onde brasileiro bate recordes de consumo de rede social, você ter pessoas que, numa média, passam boas informações ou ao menos despertam interesse, a curiosidade do cara a refletir sobre a alocação dele 100% em poupança, por exemplo, e aprender um pouco mais sobre as classes de ativos, a, enfim, se organizar melhor desde aspectos de educação financeira básica, educação financeira básica até investimentos, eu acho que o balanço é positivo, mas, sem dúvida, é importante tentar coibir quem faz uma oferta de produtos ou uma, tem uma atuação mais complexa ou errada nas redes sociais e acho que os reguladores têm tentado se atentar mais a isso, eu vi movimentos recentes da Ambima, CVM, há discussões pra tentar de alguma maneira regulamentar minimamente isso, sem entrar em regulamentação de mídia, mas, eu acho que dá pra amadurecer um pouco isso. A gente até ia perguntar aqui qual que é a carteira Arturito, porque eu acho que muitos lugares têm carteiras recomendadas, acho que todo mundo gosta de dar recomendação sobre investimento, mas o Arturito investe em ações ou de fato é algo mais pra democratizar um pouco o acesso à informação, o acesso ao mercado financeiro que acho que tem muita gente aí, quando você pega o perfil, provavelmente tem muita gente querendo entrar também no mercado financeiro, mas dá pra ter uma carteira Arturito ou é algo mais informacional mesmo? Cara, talvez no futuro, hoje, eu ainda não vislumbro nada parecido com uma carteira Arturito ou uma carteira aberta ali pra galera acompanhar, muito por conta da minha atuação na física e conflitos dessas atividades, mas eu te respondendo diretamente, eu tenho exposição a ações indiretas, através de gestão profissional com cotas de fundos, eu tenho limitações pra comprar e vender ações diretamente, então acaba sendo um caminho complicado, mais fácil de ter essa exposição, mas eu venho aumentando de forma consistente a exposição internacional, principalmente ações lá fora, isso via estoques diretamente, via ETFs também, e renda fixa não tem como, porque aquele dinheiro brasileiro e no patamar atual de juros representa talvez perto de 50% ou mais do meu, da minha divisão de portfólio, assim, então, e aí tem uns penduricalhos aí, tem aquela fezinha em cripto, como uma fezinha mesmo, né, ali 2%, 2,5%, enfim, dentro de renda fixa dá pra pegar aposta esportiva em derrota do Vasco, tem, mas eu andei meio ligado em aposta esportiva também, agora parei um pouco, não como investimento, que fique claro, tá, até peço desculpas de botar no mesmo tema aqui, porque não tem nada de investimentos, mas, é, acho que, eu sou um entusiasta de investimentos, um curioso, eu já, já olhei muita coisa, mas, tentando concluir, e é pouco mais de 50% em renda fixa, é, por volta de 20% internacional, por volta de 25% ações barra multimercado, e uns 5% aí de coisas aleatórias aí, gado, cripto, e outras coisinhas, assim, cara, pega os dois extremos, o barbel do Taleb, né, pega gado e pega cripto, eu acho muito legal isso, porque até, tava com o Taleb na cabeça já, você perguntou assim, pô, carteira, arturito, o que você recomenda, e aí, ao invés de, ele não recomendou, ele falou o que ele faz, que até o Taleb, ele fala muito disso, ele fala assim, pô, se você quer saber o que fazer, você não pergunta para o médico o que ele acha que você devia fazer, você acha o que ele faria se ele estivesse no seu lugar, então, tentar sempre pegar o máximo de skin in the game das pessoas, e até mexendo assim no Taleb, mexendo essas partes aqui, você tem, você segue alguma, alguma doutrina, vamos dizer assim, de estoicismo, liberalismo, como que é esse, esse posicionamento aí do Arturito? Então, eu não sigo, fielmente, nenhuma dessas, mas eu absorvo conceitos, dessas duas em especial, no meu cotidiano, eu acho que, tem uma aderência muito forte ao liberalismo, se a gente for pegar os atributos de livre iniciativa, economia de mercado, direito à propriedade, direito à vida, enfim, são aspectos que eu defendo muito, quando a gente pega estoicismo, eu acho que, ainda mais em dias atuais, enfim, vários problemas relacionados a burnout, depressão, ansiedade, afins, você manter uma mente calma, você tentar ter mais presente, menos passado e menos futuro, na forma de organizar a sua vida, são conceitos que eu tento praticar, que são muito ligados a estoicismo, mas eu não sou um especialista, não sigo, não estou completamente alinhado com nenhuma dessas doutrinas, digamos assim, e absorvo o que eu acho interessante e nesses dois casos absorvo muita coisa. Eu acho que assim, é legal ele falar de liberalismo, porque, assim, eu acompanho o Arturito desde sempre, tanto que, assim, eu como Faria Leimer, carreira de mercado, vencer, assim, eu nem lembro quando, de fato, o perfil começou a existir, porque parece que ele faz parte do cotidiano aqui. Numa escala de 0 a 10, qual a nota de Faria Leimer que você dá para o nome Henrico? Henrico, você ainda, pô, Faria Leimer, escrito, com certeza tem dupla cidadania, vai para o verão europeu com passaporte Bordeaux, então, pô, Faria Leimer nato. É, cara, acertou. Assim, o que eu queria perguntar, se eu acompanho há muito tempo, eu acho que eu tenho visto muitos posts, assim, e como é um perfil que acompanha economia, é normal que você acompanhe também, assim, intervenção estatal na economia, é tudo o que tem acontecido, mudança de governo, né, e acho que a gente tem visto, logicamente, com troca de governo, muita interferência do Estado na economia, né, acho que você se posicionou como alguém que defende um pouco, o viés um pouco mais liberal, é, e aí a pergunta que eu tinha para você, assim, é liberal só na economia e conservador no costumes, como que você definiria o Arturito aqui? Cara, legal essa frase clássica que, até na minha coluna do Neofeed, aproveitando o espaço para fazer o marketing, depois tem uma olhada lá no Neofeed, boas, mas eles me descrevem como liberar uma economia faria a Leimer nos costumes, né, que não quer dizer muita coisa, mas quer dizer que eu tenho várias reticências ao que pode ser considerado conservadorismo nos costumes, né, eu acho que a gente com o acirramento dessa polarização política, as pessoas foram meio que obrigadas a escolher pacotes de ideias completos, né, então assim, o cara que é num cenário muito acirrado de disputa eleitoral, por exemplo, o cara que é alinhado com a parte liberal na economia, ele teve que ficar do lado de, cara, ultra-religiosidade linkada ao governo, a, enfim, algumas restrições, algumas, é, falta de igualdade com, com grupos de minorias e por aí vai, né, e quando a gente vai pro outro lado, o, o que é considerado a esquerda, ela tenta se colocar como uma, uma defensora, é, sozinha, solitária, de alguns direitos básicos de igualdade, quando a gente olha pra gênero, questões sociais e tantos outros, o que é uma falácia, mas eu, particularmente, sou liberal na economia, eu critiquei, como você falou, muitas dessas intervenções estatais, é, eu tento, me ater a comentar políticas públicas e não, não políticos em especial, óbvio que tiram um sarro, mas parte, é um sarro mais, mais raso mesmo, de brincadeira, mas quando eu me proponho a, a fazer uma crítica mais embasada, normalmente, é em cima de políticas, e a maioria dessas políticas, elas não são baseadas em dados, elas têm, finalidade demagógica e isso é muito ruim, mas eu já, já me coloquei favorável a algumas políticas que, em um primeiro olhar, um cara liberal não concordaria, por exemplo, quando tinha uma discussão sobre distribuir absorventes em escolas públicas, tem um respaldo técnico da melhora, da diminuição, da evasão escolar e da presença de alunas mulheres com essa medida, que na margem não era absurda em termos financeiros ou investimento, mas diante do cenário parecia um negócio de psolista, entendeu, mas não era, no final era uma política interessante quando você para para olhar, mas a grande maioria não é, não tem nenhum respaldo técnico e não vai trazer uma melhora efetiva para o público que é o target dessa política. mas é o que você falou, quando você descobre o FGTS, rende 3%, 3,5%, você descobre quanto que é a inflação e quanto que as pessoas descobrem desses conceitos, elas começam a buscar alternativa financeira e acho que realmente o papel dos influenciadores é fundamental para poder trazer eles para esse mercado e não só ficar perdendo dinheiro passiva ou ativamente todo ano. Eu acho que, na verdade, nessa ideia, eu acho que é um pouco essa questão, as pessoas pararam de perder dinheiro passivamente ou diminuiu e começaram a tanto ganhar dinheiro ativo ou passivamente e também a perder dinheiro ativamente fazendo investimento errado influenciado. Então, o que você falou de ser um net positive eu acho que faz todo sentido. Você agora é um empreendedor, certo? Influenciador e empreendedor. Como que você começou nessa jornada? Cara, foi totalmente ao acaso, como eu estava contando, isso está diretamente ligado ao início do perfil que aconteceu durante a pandemia. Então, aquele momento que a galera estava em casa, o consumo de rede social estava altíssimo, era um momento muito frutífero para uma iniciativa digital e deu muito certo ali. Eu fazia várias interações, caixinhas de perguntas, meus números de engajamento, de visualização eram muito altos e eu não tinha nenhum objetivo claro de curto prazo com isso. Você foi e foi criando ali, pô, está dando onda. Era um negócio que, pô, no final do dia avisava muito mais ter um canal para desabafar e poder falar algumas opiniões e poder interagir com as pessoas e falar de mercado que é algo que eu gosto sem comprometer a minha carreira na física. Então... Carreira claque quente ali. É. Essa é uma pergunta boa, né? Assim, cara, é... Bom, carreira de mercado financeiro também, assim, cara, como que você consegue conciliar o profissional, assim, a sua atividade básica com o perfil, né? Porque carreira de mercado financeiro, em geral, na média, é muito intensa, né? Então, como que você consegue, assim, gerar tanto conteúdo recorrente, né? Qual que é o método e... Você tem um estagiário, provavelmente, né? Porque... Como que você consegue conciliar as duas atividades, né? A gente imagina que você não está no trabalho com esse capacete, né? É, uma boa pergunta. Acho que tudo isso foi construído ao longo do tempo em termos de da organização desses processos, mas passa por, assim, parece simplista, mas é disciplina e organização, né? Eu tenho uma... um cronograma de conteúdo muito bem feito e que eu tento cumprir religiosamente. O Instagram, ele te pune e te beneficia conforme você mantém uma regularidade de conteúdo, então, isso é muito importante. e eu preparo praticamente todas as coisas no período da noite. E aí, por mais que eu esteja postando durante o dia, eu estou fazendo isso em cima de uma agenda que foi feita na noite anterior, provavelmente. Não é claque quente é o Batman agora, né? O cara à noite ali coloca o seu capacete e vai para as redes sociais. Não vem, não vem. É verdade, é mais o perfil. Ah, cara. E assim... Tem um pouco disso. E tem uma pessoa que me ajuda hoje, acho que, conforme o perfil foi crescendo e eu consegui aos poucos firmar parcerias comerciais, consegui ter condição de profissionalizar minimamente os processos, né? E uma dessas avenidas aí de profissionalização foi ter gente me ajudando ali, né? Gerando empregos. Gerando empregos. Tem um ditado que é quem come quieto come mais. Foi por isso que você escolheu o anonimato? Caramba, boa pergunta. E era uma loucura esse perfil nesse... nesse aspecto assim, cara, tipo... O fato de ser anônimo gera um fascínio de todos os públicos, incluindo o público-alvo, se é que você me entende. Mas, cara, acho que acho que não foi, assim, agora falando sério, não foi... O lance de ser anônimo não tem nenhuma ligação direta com essa parte, acho que faz parte da concepção criativa do personagem de ser anônimo e foi uma ferramenta primordial, necessária para que eu continuasse tocando minha vida no paralelo. e como, assim, você falou até isso muito interessante, né? Que eu mexo mais com marketing, por mais que seja formado em economia também, estudei lá com o Oscar, você criou um personagem, né, cara? E você foi pensando assim, cara, vou pegar esse pedacinho disso, que nem você falou, a fusão de nós quatro aqui dar o Arturito. Então, pô, como que você foi buscando assim? Porque, no final das contas, é um arquétipo quase da Faria Lima. De onde que você tirou essa imaginação? De onde você foi tirando esses exemplos? Quais são os quebra-cabeças por trás do Arturito? Primeiro o cardápio com pelo menos três dígitos, né? Cara, é uma boa pergunta e não tenho uma resposta objetiva. Eu acho que como esse movimento não nasceu de uma forma profissional, no sentido de ter um planejamento de marketing e tudo mais, ele foi muito baseado em tentativa e erro e, assim, acho que é um negócio mais parecido com uma startup ou do escudo que com uma plataforma de marketing. Aquela coisa de, pô, pô, na rua, sem estar muito pronto, testa, vê se é legal, se for, aprimora. A galera tá rindo ali, todo mundo querendo descobrir quem eu sou. Exato. E aí, acho que, cara, um ponto de partida, assim, eu tentei pegar características, as coisas relacionadas à minha pessoa que eu gostava e eu emprestei, talvez, sei lá, 70% do Arturito sou eu mesmo ali. E eu tento amplificar algumas coisas que são estereotipáveis, assim, né? que de repente não são tão inerentes a mim, mas que são engraçadas e que ajudam a construir o personagem. Então, tipo, acho que daria pra dizer que tem muita característica minha, que foi de alguma forma estressada ali pra ficar engraçada, pra ficar legal, e pego elementos que são incontestavelmente presentes na Faria Lima, tipo, beat tênis, embora eu não seja praticante, pô, negócio bombou. Negroni ali também? Mas, por exemplo, o Negroni é um negócio que eu, sem falsa modéstia, acho que eu tenho uma participação importante na... Como esse negócio popularizou, cara, é impressionante. E eu sempre gostei, eu falei do drink ali algumas vezes de uma maneira sem pretensões, e a coisa ficou muito atrelada a mim, hoje eu tenho contrato anual com a Campari. pra ter uma ideia. Arturito bombou a venda de Campari no Brasil, especialmente São Paulo e Tocantins, né? Cara, eu fiz uma linha de camisetas que eu até tô usando uma delas hoje, que é um negronezinho bordado, fazendo às vezes do, talvez do jacarezinho do Alacoste aqui, mas tipo, com esse, essa abordagem do perfil. Então, é um elemento que eu consegui, enfim, achar a sinergia ali, conectar esses pontos. Achou a sinergia e é um, é nativo verdadeiro aí de mim, o negócio amplificou, mas eu emprestei um pouco isso pro personagem no final do dia. Então, acho que tem um pouco esse viés e muita coisa que eu observo, que eu vejo, por eu trabalhar no mercado também, eu tô sempre olhando uma série de coisas e, cara, tento antecipar tendências, né, outro dia eu tava vendo como tava aumentando a presença de gente próxima a mim usando aquele Aura Ring, que é tipo, né, que mede o sono, né, que é tipo, faz um dashboard completo. Tem amigo que usa, tem amigo que usa. E aí, porra, eu comecei a falar disso, assim, quando eu comecei a falar, a maioria das pessoas me perguntaram, pô, o que é isso, o que você tá falando, mas de repente, não sei, mas de repente, daqui 3, 4 meses, o negócio tá mais popular do que tá hoje. Então, eu tento capturar tendências com base na amostra que eu tenho mais próxima aí. É, justo, aí depois faz um dropshipping do anel ali e tal. Business. Eu tenho uma dúvida, você, obviamente, pesquisa a fundo a cultura e o lifestyle do condado. Ele vive a fundo. Você vive a fundo. De onde você acha que vem as tendências, as modas, as crenças? Você vê como que é algo inerente brasileiro? Você vê que é uma tendência global que chega aqui tropicalizado? Cara, isso é uma ótima pergunta, assim, porque normalmente a gente tá entrevistando aqui empresários, a gente fala de cultura de empresas, só que com você a gente consegue falar de uma cultura até um pouco mais broad, assim, né, mais ampla, então... Tipo, de onde vem essa cultura faria-alime? Eu acho que vem de fora, cara, se você for pensar, o setor financeiro é o setor mais global que existe entre as indústrias da economia. Justo. Tipo, um cara que, sei lá, trabalha na Goldman Sachs aqui em Nova York, ele usa, talvez, o mesmo vocabulário, tem os mesmos códigos de comportamento e por aí vai. Então, o mercado financeiro brasileiro absorve tudo que é tendência nos grandes centros, talvez principalmente em Nova York em Londres e tropicaliza algumas coisas, né, seja ligadas a São Paulo, seja ligada a outras regiões. Então, acaba que fica essa mistura, né, e fica um negócio único. Então, ao mesmo tempo que o cara tá de coletinho e, pô, visualmente ele tá, sei lá, muito alinhado a um cara que tá circulando ali em Manhattan, ele tá indo tomar uma cerveja de garrafa num bar, ele tá indo no beach tennis, tem alguns hábitos e alguns... Tropicalizações, é verdade, porque assim, esse coletinho é New England pra caramba, que é uma coisa que o pessoal pegou, Lembra dos coletinhos Patagônia? É, Patagônia, coisa de trailer dos Estados Unidos. Pegou, popularizou, aí o pessoal aqui fez essa, usa também coletinho, porque parece que tem muito tropicalizada, porque lá Negroni não é assim que nem aqui o beach tennis, que nem você falou, cara, sei lá, porque emplacou, pegou muito, você tem beach tennis em todo lugar, e aí dá pra até pensar, você tem, vai, vamos supor, as pessoas já estavam usando o Outer Ring antes de você, vai, vamos supor, colocar isso no trombone, explodir e meio que mostrar, identificar publicamente um estereótipo novo, essa novidade, então quase que tem esses style makers, vamos dizer que são os influencers ali, que de fato são as pessoas que estão, você olha pra esse líder, de cultura no mercado financeiro, o pessoal começa a imitar e você leva pro Brasil, então o pessoal aqui tá na Faria Lima e você espalha da Faria Lima pro Brasil, essa cultura pra até realmente aumentar o glamour da Faria Lima, do condado, que muitos falam, isso é muito massa, e você falou, né, pô, que o perfil ele tá crescendo, acho que você consegue também se relacionar com outros perfis, você tá lá no Neo Feed, né, com a, ou é você que tá no Neo Feed? Eu sou o BP Money, ele é Neo Feed. é isso, Neo Feed, isso é. É, eu tô em outra escala. Você tá ali, né, publicando essas coisas, você tá entrando em contato com outras personalidades, qual é o, nas palavras aqui, né, qual que é o sonho grande com esse perfil, cara? Qual que é o seu Ultimate? Claro que, obviamente, quando você começou como uma startup, você não tinha, né, noção naquela época de onde você ia chegar, de o tamanho que você ia estar, que você ia estar gravando num podcast com uma mesa nível TikTok, que nunca viu os caras fazendo essa mesa de resina, qual que é o seu sonho grande com esse perfil, por enquanto, né, no momento, que sempre muda? Cara, acho que entrar no BBB 24, tomar essa fazenda, de capacete, né, imagina? Nossa, cara. Mas, brincadeiras à parte, é difícil, eu acho que, assim, óbvio que me motiva muito pensar em caminhos que transformem essa iniciativa, esse perfil, talvez num negócio mais perene, mais de longo prazo, não dependente de receita, ou não dependente exclusivamente de receita de publicidade, mas que isso se transformasse em um produto, um serviço, mas hoje eu ainda me encontro bem dividido entre a minha atividade principal, perfil, e eu nunca consegui botar a energia necessária pra fazer essa transição e eventualmente tentar fazer do perfil algo maior, mas mesmo assim já tem algumas coisas que trazem uma alegria grande, eu tenho dois projetos sociais a partir desse perfil, cara, já consegui ajudar muita gente, já mobilizei muita coisa, e, cara, é uma diversão, assim, no final do dia, é uma economia em terapia, cara, é divertido demais, e recebo muito feedback legal das pessoas, é gratificante poder ajudar, eu ajudo muita gente por DM do Instagram, não sei nem se eu deveria falar isso, porque as DMs estão bombando já, caixinha de perguntas, não tem, obviamente que eu não respondo uma galera, então os caras vão falar, pô, puta, falso, o Enzo está respondendo a galera, mas eu respondo uma galera, então, enfim, isso é muito legal, mas vamos ver aí, 2024, se a gente tira do papel alguma coisa. Eu tenho uma pergunta, assim, que, assim, você como influenciador, né, como pessoa, logicamente ainda, anonimamente, né, no anônimo, mas que se expõe publicamente, né, e logicamente tem muita pessoa como a gente aqui, eu que gosta do perfil, ou segue o perfil, porque faz parte do cotidiano e se identifica, né, acho que é outro ponto legal, talvez do Arturito versus Faria Lima Elevator, é que no Arturito você tem uma personificação muito grande, né, então você consegue, talvez, até se identificar mais com o Arturito do que até com o próprio Faria Lima Elevator, assim, falando pelo menos da minha experiência, mas acho que talvez tem um ponto aqui de se expor publicamente, né, de ser um influenciador que tem os haters, né, então, assim, acompanha muita publicação, principalmente quando você comenta sobre governo, economia, tem muita gente que comenta contra, né, e logicamente cada vez mais as opiniões são mais até, entre aspas, violentas, né, como que o perfil, como que você lida, assim, com esse público de haters, né, quando você olha os seguidores lá, o que você considera hoje como porcentagem de haters que estão lá mais pra confrontar e ir contra as ideias que o Arturito expôs. Cara, eu acho que eu eu me surpreendo de estar nessa há três anos e não ter sido cancelado ainda, porque eu ando na linha do politicamente correto sobre vários aspectos, sobre vários temas e ainda não deu ruim. Ainda? Mas, sempre vai ter, né, eu acho que o legal é que eu tenho meus minions também, eu tenho meus minions, os cara vem me dar porrada e aí vem uma galera me defender também, mas óbvio que, cara, ninguém fica feliz de ser criticado, principalmente quando a ofensa, ela extrapola o tema de uma postagem virar algo pessoal e cara, com ameaça, com tudo, mas assim... Não pode atacar o Negroni, né, cara? Tipo, eu tenho a dimensão de quanto a internet deixa as pessoas, cara, sem noção e... Total. Enfim, eu não somatizo muito isso pra mim, mas é curioso, acho que na esmagadura a maioria os comentários são de apoio e tal, e quando eu levanto algum ponto que fica percentualmente mais dividido, ainda assim é um diálogo de um certo nível, né? Teve uma publicação especial que eu critiquei a determinação da Apple de vender o carregador junto com o aparelho aqui no Brasil. Cara, veio... Essa foi bem dividida, muita gente tava criticando a Apple, muita gente apoiando, muita gente falando que o Estado não tinha que se meter nisso, gente falando que porra, sacanagem, caô, esse papo de sustentabilidade da Apple, mas assim, uma discussão sadia ali, então isso é bacana, mas sempre que você tem uma abordagem mais política, o pessoal fica mais acalorado e aí vem mais hater. Tem como você dar algum exemplo de alguma dessas críticas que te marcou assim? Qual foi o pior? A pior crítica que você já recebeu? Cara, eu acho que as mais intensas foram nesse período mais latente das eleições, né? Pode crer. Que eu tentei não me posicionar tanto, mas era inevitável fazer alguns comentários e assim, eu perdi muito seguidor, papo de fazer um post depois do resultado da eleição e fazer um comentário crítico ao atual presidente e perder sei lá, 900 seguidores. Nossa! Tipo, dessa magnitude assim, de oscilação. O pessoal tava mais sensível mesmo. Mas eu não me abalo tanto assim, e acho que tem uma parte de evolução pessoal nessas críticas. óbvio que infelizmente uma minoria dessas críticas que são construtivas, mas teve uma especial que eu lembro que foi interessante e fez refletir. Eu tinha pegado uma dessas fotos cotidianas da Faria Lima que tava uns caras tipo, dividindo mesmo um guarda-chuva por cinco caras embaixo do guarda-chuva foto engraçada pra caramba e eu botei emoji na cara de todos eles e tava passando dois entregadores de rap do lado assim, aparecem bem na foto também e cara, eu não botei emoji na cara deles. E aí veio uma reflexão, uma crítica, porra, por que você não preservou a identidade dos caras? Você não considera eles parte da foto? E a pessoa que falou isso tava correta na minha visão, porra, por que eu não fiz isso? Caraca. E é um negócio tão, talvez estrutural, que às vezes uma crítica te faz repensar, refletir e melhorar como pessoa. Legal. Então, infelizmente, são poucas que geram essa evolução, normalmente é só porrada. Mas nesse caso que eu comento de vez em quando o que aconteceu. Eu vi, tava vendo agora, não era no Faria Lima Elevator, ele postou um negócio falando que o país só tá bom por causa das políticas do Roberto Campos Neto, que só tá melhorando por isso. Aí acho que um professor comentou aí embaixo, se é bom pra Faria Lima é ruim pro povo. Aí ele ainda respondeu, né? É ridículo esse comentário vindo de um professor. E às vezes você, como dono de um perfil bastante popular, consegue sentir também o termômetro da opinião pública, da formação do brasileiro. Eu acho que, em boa parte, deve te deixar triste, não? Cara, é difícil, né? Eu acho que a gente tem um nível de educação muito, muito baixo. Mas, tipo, ideológico, assim. É ideologia muito presente nas escolas, nas faculdades. E, com certeza, isso gera, enfim, jovens, adultos, entrantes no mercado de trabalho com uma visão talvez mais descorrelacionada com a realidade ou enviesada, né? Mas, eu tento ali sempre, óbvio que uso muito o humor, né? o humor é uma forma de chamar a atenção, mas ela não é o tema fim, ele é um fio condutor, né? E sempre, em qualquer tipo de crítica de conteúdo, eu tento embasar minimamente pra não ser confundido também como, talvez, uma voz ideológica ou simplesmente partidária. uma pessoa real, né? Tipo, você tá ali representando um personagem, você tenta jogar o humor pra lembrar a pessoa que você tem um personagem ali, que você tá na... Não, exato. Tá desapegado, né? Você tá, tipo... E eu tento, é o que eu falei há um tempo atrás aqui, eu tento comentar políticas e não políticos, então, quando teve a manutenção da meta de inflação, eu elogiei, quando teve um avanço da reforma tributária, por mais que não fosse da melhor forma possível, eu destaquei como que, pô, isso tava em discussão há anos e finalmente saiu do papel, por mais que houvesse problemas e tal, então, assim, eu não me restrinjo a me posicionar de forma, talvez, elogiosa, quando eu acho que cabe, e também não me limito minhas críticas a um único espectro político. Você se considera um líder? Cara, eu acho que... Deep, hein? É, profundo, né? Mas acho que sim, cara, assim, pelo alcance que o perfil teve, pela capacidade de setar algumas tendências ou de, enfim, influenciar comportamento, eu acho que acaba sendo uma liderança, não sei se é uma liderança positiva, mas é uma é uma liderança, acaba servindo de exemplo para algumas pessoas, enfim. É, tem um conceito aí quando a gente fala de líder, que eu acho isso muito bom para você sempre entender uma liderança. Uma liderança, ela sempre propõe e oferece uma transformação, de um ponto A para o ponto B, ninguém nunca fala, cara, eu sou líder de vocês aqui, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Não, você sempre propõe uma transformação para as pessoas, para quem está te ouvindo, ou para algum projeto, para alguma coisa maior. E você então, se considerando como líder, tendo essa audiência aí de 165 mil pessoas, qual transformação você acha que você leva elas de um D para, assim, do ponto A para um ponto B? Para onde você acha que você está influenciando elas positivamente? Pensando nessa parte, porque a gente gosta de pensar que a gente tem que estar fazendo um trabalho positivo, então você, positivamente, o que você acha que você, para onde você acha que você está levando, para onde você se propõe a levar? Cara, eu acho que vamos se ater a, sei lá, jovens, que talvez seja o público mais target dessas mudanças, dessa evolução, né? Eu acho que eu consigo, ou tento, ajudar essas pessoas a fazer uma evolução da sua carreira com conceitos, ideias, sugestões, caminhos que talvez ela não pensasse, tento dar recomendações, sei lá, comportamentais ligadas à vida profissional, à vida pessoal, falo muito da importância de cuidado com a própria saúde, por exemplo, falo muito sobre caminhos possíveis dentro do mercado financeiro para quem quer trilhar uma carreira, tento falar sobre aspectos de estudo, tento incentivar leitura, tento incentivar participação em projeto social, eu acho que no final do dia acaba sendo um suporte, aí uma formação ampla da pessoa, né? Ajuda e acho que eu acabo conseguindo fazer isso por me posicionar de uma forma talvez muito humana, muito de igual para igual para todo mundo, eu falo meus erros, falo meus problemas, tipo, eu acho que nesse mundo é cheio de coach e de lideranças messiânicas, pô, você tem um cara que fala um monte de merda lá e enfim, mostra quem é sem mostrar e dar conselhos e esses conselhos ficam mais aderentes, né? Porque se esses conselhos vêm de uma pessoa está numa posição de perfeição, você coloca em xeque a aderência desses conselhos, dessa recomendação na sua vida, mas se você considera a pessoa que te aconselhou igual a você ou você se espelha nela, você consegue incorporar melhor. Achei, é justo, muito justo. E antes da gente ir para a última pergunta aqui, eu tenho também fazer essa publi de agradecer o nosso patrocinador aqui, que é a Blue Space, esse local que nós estamos gravando esse podcast. Então, a Blue Space sempre recebe a gente muito bem, olha a canequinha aqui da Blue Space, que a gente tem que depois me lembrar de misturar com a canequinha do IFL. A Blue Space, pessoal, ela fica aqui na Vila Olímpia, quem quiser seguir, alugar aqui, fazer um podcast também, tentar virar nosso competidor, Somos infelizmente abertos para livre competição. é só seguir na arroba bluespaceoficial ou entrar no site bluespaceoficial.com para entrar em contato com o pessoal. E a última pergunta que a gente costuma fazer para todo mundo, Arturito, é que diz muito de um líder. Qual líder ou qual liderança, isso aí você pode pegar o ponto que você quiser, você admira e por quê? Pode ser alguém que já... Pode ser alguém do passado, né? É, pode ser alguém do passado, pode ser liderança empresarial, pode ser liderança espiritual, pode ser liderança Pode ser outro influencer, pode ser... Pode ser o Oscar, é que... Pô, o cara é influenciante também. Eu não sei o que eu estou liderando, mas tá bom. O nosso Enzo. Cara, deixa eu pensar... Boa, take your time. Não, não, não. Eu vou pensar para, puta, responder alguma coisa assim... Coisa, né? Coisa, né? É muito amplo. Talvez, dá uma colher de chá. Que aspectos você valoriza numa liderança e você acha que estão mais em falta hoje? Assim, acompanhando o seu perfil, acho que você gosta muito de Ayrton Senna, né? Sim, acho que assim... Você tá fazendo uma cosplay de Ayrton Senna aí também, né? É, acho que vamos começar a puxar por aí. Acho que citando o Senna que sim, é um ídolo e tentando mapear atributos, eu acho que persistência, disciplina, foco, trabalho são pontos vitais. Acho que o walk the talk também, o quanto esse líder consegue ser coerente e, enfim, falar o que de fato practicaliza, eu acho que tem uma característica que eu acho muito importante que é saber observar e extrair o melhor das pessoas, saber fazer um suitability entre a pessoa certa pra atividade certa, saber extrair o melhor das pessoas, saber se escalar, né? Então, saber criar outros líderes e perpetuar isso dentro de uma organização ou de qualquer projeto. Então, eu acho que... E acho que ética, né? Assim, esses atributos. É, coerência tá altamente ligado. Você falou tudo isso, né? A gente usa aquele hexágono que eu falei, é a integridade, né? O pilar de toda liderança ali que a gente considera pra ser uma boa liderança porque imagina, o cara é bom em tudo, mas ele não é bom no pilar de integridade. Pô, o cara é o líder do mal. Pra levar todo mundo pro desfiladeiro. Então, isso é muito legal mesmo. E Arturito, Oscar, Henrico com o passaporte Bordô. Eu queria agradecer pela presença aí de todos. Todos um do hoje. Pedro, equipe Blue Space que cuida de tudo pra fazer uma gravação excelente. Agradecer vocês. Lembrar... Opa, peraí, peraí. Lembrar do fórum. Fórum SP.org. É isso mesmo. A décima edição do nosso fórum Liberdade e Democracia. Dia 20 de outubro no teatro do B32 da Faria Lima. Faça a pré-inscrição no fórum SP.org pra você ficar entre os 500 ali pegar uma das 500 vagas que a gente vai ter porque vai ser muito menor esse fórum. Nossa ideia é ser mais exclusivo. E o tema que ele vai abordar é da pobreza à riqueza das nações aqui no ano de 300 anos de Adam Smith. Então, isso é bem interessante e já já teremos mais divulgações. Pessoal, valeu e até a próxima. Obrigado, LG. Valeu, LG. Obrigado, Oscar. Obrigado, Arturito. Obrigado, Henrique. Obrigado, Arthurito. Henrique, Oscar. Foi um prazer enorme. Vamos que vamos e espero minha credencial para o evento. só se for de capacetão. A gente vai permitir uma fila de segurança separada para você. Uma coxinha de helicóptero lá, acho que tem ponto, né? Tem. Ou de patinete, né? É o prédio da baleia. É no prédio da baleia. É no prédio da baleia. Na faria lima, no coração da faria lima. Aqui, gente. E, Arturito, onde que as pessoas podem te encontrar, cara? Eu esqueci de perguntar isso aqui no final. Como que elas podem te seguir, te acompanhar? Fala aí para elas ouvirem. Cara, eu tenho a principal plataforma é o Instagram. Arroba Arturito ponto faria lima. Eu tenho um perfil também no Twitter que eu não sou tão ativo, mas gero conteúdos lá. Tô no threads também, né? Porque não dá aquele fear of missing out, mas, enfim, acho que eu vou sair muito em breve, que eu não engatou. E tem a minha coluna no Neofeed quinzenal que eu comento, claro, também com humor, mas com um pouco mais de profundidade em alguns temas aí da pauta econômica, pauta de investimentos. Então, acho que são esses os canais aí. Beleza, é isso mesmo, gente. Então, você que está acompanhando a gente, muito obrigado e até a próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.